Com licença, senhora e senhora. Pode me dar um pedacinho desse hambúrguer? Só um pedacinho, senhora. Eu não como nada desde anteontes. Toma. Que Deus abençoe. Pode ficar com tudo. Que Deus abençoe em dobro, madame. Ah, sua também. Caramba, tem cebola? Tem. Porra, cebola é ruim pra caralho. Já não basta meu corpo feder normal. Agora, feder a boca assim, ninguém merece, né? Senhora. O quê? Senhora, pode catar a cebolinha aqui pra mim? O quê? Catar a cebola pra mim? Porque minha mão tá toda suja. Você não acha que tá muito abusado, não? Abusado não, senhora. Porque depois quem passa mal sou eu, não é, senhora? Cata o senhor, tá? Me dá um guardanapo, então. Não tem guardanapo. Tem o papel do hambúrguer. Não dá. O papel do hambúrguer já tá sujão. Acabou de ter a mão nele, ó. Olha só, meu senhor. Eu tenho mais o que fazer, tá? Tô trabalhando. Dá licença. Senhora. Ajude o necessitário. Um pobre mendigo. Tá bom, meu senhor. Dê isso aqui. Que Deus abençoe entrepro. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Tem bacon? Tem. Se pudesse tirar o bacon pra mim, eu agradeço que eu tenho problemas de coração, problemas cardiovasculares. Tá bom, senhora. Tirei o bacon. Tem passas? Não. Tem uns podões aí que tem passas, né? Aí é sempre bom perguntar, remediar do que comprimir. É que eu falo com os mendigos. A gente não pode aceitar qualquer coisa que dão pra gente na rua, não. Semana passada me deram um cachorro quente, prensado. Porra! Pra quê, senhora? Passei mal uma semana inteira com diarreia. Depois que eu descobri que tinha aquele molho barbecue, porque eu sou alérgico. Aqui, senhor. Não tem molho barbecue esse não, tem? Não, não tem barbecue. Toma aqui. E mostarda e ketchup? Tem ketchup e tem mostarda. O senhor quer quer o lamba pro senhor? Não, eu gosto. Ótimo. Poxa, que Deus abençoe, enquadro. Patrão, quer mais alguma coisa? Poxa, pudesse dar um pouquinho no refri, porque descer seco assim na garganta. Prende aqui, ó. Toma aqui, senhor. Suco de laranja. Tchau. Caralho, suco de laranja no copo de refri? Poxa, pelo amor de Deus, faz o seguinte. Toma aqui, ó. Pega pra mim lá uma fanta, pode ficar com o troco. O senhor vai tomar no cu, tá? Ô, babaca, folgado. A humanidade tá perdida mesmo. Porra, cebola! Moça, pode me ver um petit gâteau, um pouquinho de salmão, tem onion ringles, me ver um hot Philadelphia. Alguém pode me dar um caviar, por favor? Só um caviar, só. Jesuíta, me vê um lanche do McDonald's com brinde. Me vê lula frita, por favor, moça. Me vê um queijo colágeno. Porra, tá foda hoje. Se eu quisesse dinheiro, eu tava pedindo dinheiro, seu animal! Se eu quisesse dinheiro. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.